Olá, meu nome é Michelle e bem-vindos ao canal Viagens Me Dicas. O vídeo de hoje é praia de Samil e Ilha Torala, Espanha, Vigo. Bora lá comigo, solta a vinheta. Aqui é uma piscina pública, no momento ela está desativada, ficou um laguinho. E aqui é a praia de Samil. Olha só que bala linda. Não esqueça, olha aqui nas descrições que eu deixo várias dicas pra vocês, vários links. O que de repente produto ou serviço serve pra você, está aqui nas descrições. Bora lá. Olha só, em frente à praia de Samil, aqui é a praia, atrás de mim aqui tem uma quadra, esporte. E aqui tem piscinas públicas, essa é a piscina pública adulta. E lá na frente é infantil. No momento devido ao que está acontecendo no mundo, ela está desativada. Mas tem em frente à praia, olha que legal. E é pública. Vou falar pra vocês a temperatura da água. Como eu moro em Figueira da Foz, Portugal, lá em Figueira da Foz, a temperatura é extremamente gelada, estilo cachoeira, assim, congela o pé. Aqui, a de Samil, ela é fria, sim, mas não se compara à de Figueira, entendeu, gente? Não é quente, mas é um frio suportável, vai. Ok? Mas olha a cor dessa água, bonita, né? Não é quente, mas não se compara à de Figueira da Foz. Olha, mais uma dica. Em frente à praia de Samil, tem um McDonald's. Então a gente pediu aqui o nosso estômago, pra ficar mais rápido e pra poder curtirmos a praia. Então, dica da Mia aí, em frente à praia de Samil, tem um McDonald's. Olá, olha só, gente. São 9h20 da noite, 21h20. Estamos ainda aqui na praia de Samil. Olha, pode ver, eu estou de vestido. Eles estão de blusa, não está ventando, não está frio. Se estivéssemos em Figueira da Foz, em Portugal, com certeza estaríamos de casaco. Mesmo sendo no verão, esse horário, sim, a gente põe casaco e fica frio, sempre. E olha só o ambiente, que gostoso. Esse barizinho aqui é bem legal. E vamos aqui ver o pôr do sol na praia de Samil, em Vigo, Espanha. Olha que legal, ó. Aqui é a praia de Samil. Aqui é a orla. No decorrer da orla, você vê várias piscinas públicas na praia de Samil. Aqui tem um bolo de skate. E pra cá, tem patinação, uma pista de patinação. E aqui, a orla toda, você vai vendo várias piscinas públicas. Bem legal, bem bonito. Vamos continuar nosso passeio. Estou mostrando um pouquinho pra vocês do meu passeio. Então, a gente parou lá na praia de Samil, lá embaixo. Se você pegar o calçadão reto, vir, 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 você vai achar que tudo é pra Edson Mil. Não, quando chega aqui nesse finalzinho aqui, ó, muda de nome. É Areal de Argasada ou Lachon. Vou mostrar pra vocês. Olha só. O nome é esse, ó. Areal. O nome é esse, ó. 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 Agora estamos curtindo um barzinho em frente à praia de Samil, o Malo. Olha só que ambiente gostoso, estamos com a família, vamos dizer, vamos assistir. Estou gostando bastante da praia de Samil, não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem seu like. Gente, aqui são os bastidores, olha só, a gente veio, eu estou aqui, minha filha e a marido estão dormindo atrás. Vamos dormir aqui no estacionamento, porque a gente veio e falou assim, vamos pra Vigo, sem planejamento nenhum, só sabia que é pra Vigo. Chegamos aqui, não conseguimos nenhum hostel, nenhum hotel, fomos em vários, estava tudo cheio, agosto, alta temporada, então a dica da minha, reserve. Aos 44 anos, nunca dormi no carro, essa vai ser minha primeira vez, então eu estou mostrando pra vocês aqui os bastidores e amanhã conto melhor. Olha, agora eu vou contar pra vocês a importância da gente saber as línguas, porque assim, a gente está aqui na Espanha, ele só usa o espanhol, o idioma, e a gente, só eu e meu marido só sabemos português. Ontem a gente foi no barzinho, e aí o cara foi lá perguntar se a gente já pegou o pedido, e a gente entendeu se a gente queria tirar o pedido. Aí a gente, sim, ele foi embora. Aí a gente, não, não, avô, não tirou o pedido. Aí ele voltou. Aí a minha filha, que foi tradutora, agora a gente está aqui, a gente veio tomar o café da manhã, né? Aí está escrito ali, cana mais empanadila. Vou mostrar pra vocês. E a gente perguntou do que que era. E ela explicando, aí eu não entendi. Aí eu falei, peraí, meu marido, aí eu comprei de melhor, meu marido levantou. É, eu comprei ainda melhor que ela. Aí foi. Aí ela falou, porra, isso não deu nada. Aí eu falei, peraí que minha filha speak English, ela falou inglês. Aí ela veio, aí ela falou inglês, aí deu certo, aí a gente fez o pedido. Mas sempre minha filha está falando no inglês. Mas que foi engraçado, meu marido, foi, ah, eu compreendo melhor que ela. Eu não compreendi nada. Não entendi nada que ela falou. Bom, pra abastecer o carro, as coca-colas, as águas e até pra passear pela orla da praia, pra gente economizar, a gente veio no Mercado Dia, que fica em frente à Praia de Samir. Então aqui é o Mercado da Espanha. Gostei bastante e nos atende em tudo. Então nós pegamos pra abastecer nosso cooler e pra nosso almoço do segundo dia, tá bom? Aqui é empanadilha, pisto, porro, que é bolo, que é frango, napolitano. A gente pegou esses aqui, ó. Olha os valores. E aí foi nosso almoço, depois a gente pegou essa janta. Então hoje decidimos vir, atravessar essa ponte aqui, pra ir na Ilha de Toralas. A ilha só pode passar de carro exclusivo pra moradores, então a gente tem que deixar o carro desse lado aqui e atravessar a pé. Então conformamos a Kissamil, a rola toda da praia e chegamos até aqui. Aqui é conhecido pela conservação das aves. Olha o que eu falei pra vocês. Ali tem uma guarita que a cancela. A gente pode ir nessa praia aqui do lado, ó. Ó a ilhazinha aqui, ó. Ó a cor desse mar. Isso porque não sai o sol. Se o sol sair, vai ficar mais clarinho. Olha só que lindo. E aqui só pode entrar moradores de carro. Então, gente, o nome da ilha é Ilha Torala. Nós não temos acesso à ilha, somente a essa praia que eu mostrei pra vocês. O caminho é esse aqui que eu estou percorrendo, ó. A gente passou a ponte a pé. E aqui a gente tem acesso a essa praia. Na Ilha de Torala. Mas não temos acesso à ilha em si, só os moradores. Então, ó, fica a dica aí. E aí vocês têm que trazer suas bebidas, né? E aí vocês têm que trazer suas bebidas. Vamos às dicas? Então vamos lá. A Praia de Samil. Toda a orla da Praia de Samil tem vários parques e estacionamentos gratuitos. Também toda a orla da praia tem ali no calçadão piscinas públicas. Além disso, tem quadras poliesportivas, skate, patins. E também por ali tudo tem restaurantes, barzinhos. Atravessando a avenida também em frente à Praia de Samil. A avenida na Praia de Samil mesmo. Tem o McDonald's, tem o supermercado dia, tem vários restaurantes, bares. A balada ali é super ativa. A avenida noturna ali é muito ativa. Eu adorei em Vigo, Espanha, a Praia de Samil. A gente contornou e estamos aqui nessa ilha. Olha só a cor desse mar. A gente tem que deixar o carro do outro lado e vir a pé. Essa ponte aqui, passar a pé. Só pode passar pela ponte carros de moradores. Aqui atrás de mim tem uma cancela, que é só moradores que podem passar com o carro. E a ilha que a gente tem acesso, a praia, desculpa, que a gente tem acesso é essa daqui. Olha a cor da água, isso porque não está sol. Com o sol fica muito mais claro, né? Então as dicas da Mia aí, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Então como eu falei pra vocês, não temos acesso à ilha, mas temos acesso a essa praia. A gente desce por aqui, ali está bem clarinho. A água e a praia, olha, é essa parte aqui, ela se resume nisso, ela é bem pequenina. Agora o sol está querendo sair e vai ficar mais bonito o nosso dia, né? Então, olha, deixe seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e maratona aí o canal Viagens Me Dicas. Dá uma olhadinha aqui nas descrições do vídeo. Tem vários produtos ou serviços que pode fazer bem pra ti, tá bem? E aí E aí E aí Se inscreva no canal.